Foi pelo toque das oito da manhã que o mercado do Bolhão reabriu ao fim de mais de quatro anos de obras de restauro. Para alguns comerciantes este será todo um processo de habituação ao velho, mas também novo mercado. O que é que acha do Bolhão renovado? O que é que acha do espaço, das infraestruturas? Está muito diferente daquilo que a gente estava habituada. Temos que nos habituar, mas é muito diferente. Nós estávamos habituados à nossa loja, era toda fechada, porta fechada, a gente corria à persiana e ia embora. Aqui temos cortinas, é muito diferente. Temos pouca luz, não temos aqui luz. Ficaram-nos vir para a luz e não vieram. Para quem tem já a história de gerações no Bolhão, esta é só mais uma etapa na vida do mercado e da família. Tenho a certeza que foi muito bem. Eu olhei aqui à abó do meu marido, a mãe do meu marido, os tios todos do meu marido e agora está ele. É o único que está cá. E portanto é para continuar? É para continuar. Se Deus quiser, tem ali, olha, uma menina que se Deus quiser vai continuar. É a sua filha? É a minha filha. Já está aqui também a... Não, ela está a estudar, hoje só está a ajudar. Mas se Deus quiser, tem queda para o negócio e vai continuar. O presidente da Câmara do Porto já só espera que a cidade volte ao mercado. Agora é que é o tempo da cidade apoiar o Bolhão. Agora é que vamos ver. Portanto, até agora nós fizemos tudo o possível, os vendores do Bolhão fizeram tudo o possível, todos fizemos. Agora é a altura da cidade corresponder. Para Rui Moreira, a reabertura do Bolhão é também uma compensação por anos de incerteza dos comerciantes. As pessoas foram enganadas durante anos. Durante anos foram feitas promessas, expectativas, depois fizeram-nos tirá-los daqui. Quando nos tiramos para o mercado temporário, eles acreditaram em nós, o que não é fácil. O mercado temporário corrompou bem, mas não era a mesma coisa. Eles tinham saudades disto. Tiveram que esperar, as obras atrasaram, sobretudo todos os contratempos que vocês sabem. Mas finalmente temos aquilo que queríamos e isso é o sentimento da cidade. A cidade hoje entrega a si própria aquilo que é o seu coração, no fundo é isto. Alvo de uma obra de restauro consignada a 15 de maio de 2018, o mercado do Bolhão estava suportado por andaimes desde 2005, devido a um alegado risco de ruína, que só não levou ao seu encerramento porque os comerciantes o impediram. Com 81 bancadas, 38 lojas e 10 restaurantes, o Bolhão acomoda os frescos no piso térreo e os restaurantes no piso superior. No exterior ficarão as lojas e haverá ainda espaço para acolher pequenos mercados temporários.